Os bombeiros disseram que os corpos estavam parcialmente submersos, próximos às margens do rio. Ainda segundo os militares, o homem de 25 anos era natural de Varginha, a mulher de 27 anos natural de Coqueiral. A identidade das vítimas não foi divulgada. As causas serão investigadas. Os corpos foram levados para o IML de Varginha.